Aí, prepara! Vai! Primeiro lado! Tempo previsto, 3 minutos! Encoste ou sai! Encoste! Fica longe! Encoste! 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 Encoste ou sai dele! Vem! Vem! Preparou! Vem! Encoste! 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 Encost! Encoste! Vedas! Kino! Vem! Pay! 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 Vem! Vem! ��henmĩnh Fight! Vem! 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 M! Vem, vem, se preparou, vai! Vem, 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 e dá a dor na minha mão, vai! Vem, vem, vem! Vem, 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 e dá a dor na minha mão, vai! Luta interrompida, faltando 1 minuto e 25 segundos.